Falando de moda aqui na Louvre em Ribeirão Preto com a grande promoção da virada de coleção Descontos de 50% em toda a loja A coleção da Lança Perfume toda pela metade do preço Gente, vamos pegar aqui uns modelos lindos da Lança Perfume Ela que é uma marca que traz tanta personalidade Esse vestido lindo numa estamparia da Lança Perfume O valor de etiqueta dele era R$343 Agora, com 50% de desconto, metade do preço, ele vai sair por R$171,50 R$171 esse vestido, gente E no corpo fica lindíssimo E tem mais dicas pra hoje Olha esse outro modelo de vestido lindíssimo também Ele traz aqui um animal print Aqui ele tem um transpasse Uma manga com detalhe Maravilhoso, gente No corpo fica lindíssimo O preço de etiqueta dele era R$577 Com 50% de desconto Ele vai pra R$288,50 Olha isso É Lança Perfume com metade do preço na Louvre Vamos pegar um outro estampado lindo também Muito estamparia A Lança Perfume Um dos DNAs dela é a estampa Esse aqui, por exemplo, ele tem uma ombreira Muito bonito É um vestido que ele fica mais colado ao corpo Um decote lindíssimo O preço de etiqueta dele era R$477 Agora, com 50% de desconto, ele vai pra R$238,50 R$238,00, gente Esse vestido lindíssimo A coleção toda Da Lança Perfume e outras A Louvre é uma multimarcas A loja está toda com 50% de desconto Na coleção Outono Inverno É a promoção da virada Então venha conferir de perto Lança Perfume e outras marcas Em Ribeirão Preto Na rua João Penteado 742